Como é seu nome? É de Cléa É de Cléa Você acha importante essa campanha do Outubro Rosa aqui para as mulheres? Acho sim Na prevenção? Acho sim Você tem feito essa prevenção, já fez exames preventivos? Não Ainda não, né? Mas acho importante que seja feito Não, acho importante Principalmente o toque, né? Isso Para a mulher, que é importante E você é? Ana Cláudia Ana Cláudia também Qual a importância do toque? Eu acho importante que também incentiva as pessoas, né? A fazer os exames e tal Que cuidar mais Ok, valeu E nós estamos aqui também com o pessoal aqui do sindicato Na campanha É, pessoal do sindicato aqui Que também está participando aqui dos comerciários 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 Vamos ver É É Está participando dessa campanha aqui do outubro rosa Qual a importância que você acha aí? É importante acidente do enfrentamento dessa campanha do outubro rosa Do outubro rosa Do autoexame Do câncer de mama Não só para a mulher, mas o homem também Tem uma incidência pouca, mas precisa fazer o exame E esse tratamento Esse exame Para identificar o casimame no homem também Não é isso, Nivaldo? Importantíssimo Que os órgãos da saúde A Secretaria de Saúde da cidade de Itabana Também se mobilizem Para garantir o acesso a essas mulheres e esses homens Aos exames preventivos A mamografia Os exames de sangue Os exames necessários Para a prevenção Porque já é constatado Que a melhor forma de tratar É prevenir Então vocês, homens e mulheres de Itabuna Comerciários Comerciários Toda cidade Abraça essa causa Vá fazer seus exames periódicos Vamos prevenir Não ao câncer de mama Não As doenças Então outubro rosa Parabéns Os indicados comerciários Juntam essa luta Inclusive Inclusive você sabe que também a vereadora Vilma Que é uma atuante na área sindical Fez uma sessão especial lá na Câmara Com esse tema De prevenção ao câncer de mama Importantíssimo a vereadora Vilma Que representa A única representante da classe feminina Ali dentro da Câmara de Vereadores Estava aqui a pouco distante Também nos prestigiando É uma mulher atuante no cenário Hoje feminino na Câmara de Vereadores Como você mesmo falou Uma sessão onde ela pediu Solicitou que o município Garantisse esses exames periódicos para as mulheres E também a necessidade da distribuição dos absolventes Também para mulheres em situação de pobreza e miséria Que hoje é extremamente necessário É que são causas também de doenças Mas também a perspectiva da mulher Ter acesso a um básico Um kit de absolventes Então agradecemos uma vez aí Ao legislativo Na pessoa da vereadora Vilma C Atuante no cenário dos trabalhadores E parabenizando também Os servidores públicos Pelo seu dia no dia 28 E que nós possamos comemorar dias melhores Porque o cenário não é tão bom Mas a luta continua É por isso que o Sindicato dos Comerciários Fez essa ação de prevenção e combate Ao câncer de mama no outubro rosa Parabéns aí ao Sindicato dos Comerciários As Comerciárias de Itabuna Sindicato dos Comerciários 75 anos de história e luta Junto com os Comerciários de Itabuna Inclusive, gente, estamos aqui, ó Está tendo esse atendimento aqui Teste de glicemia É... Tomar uma pressão arterial E... A campanha, né De prevenção Para... Contra o câncer de mama Aqui pela... Que? Clínica Mais Saúde Quinta médica Como é seu nome? Eliane 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 O que você acha, Eliane? Sobre essa campanha de prevenção ao câncer de mama Essa campanha que tem no outubro rosa para a mulher? Excelente, excelente Muito boa para incentivar as mulheres a se cuidar, né? A prevenir o câncer de mama Todas as mulheres têm que fazer avaliação, né? O exame das mamas, né? E ir ao médico frequentemente, né? O toque, né? Para evitar o câncer E você já fez esse exame preventivo? Eu não tenho a idade ainda Ah, é pela idade Ok Mas quando eu tiver... Com certeza Com certeza Valeu, obrigado Como é seu nome? Deise Hã? Deise Deise, você está aqui trabalhando, né? Aí... Captando pessoas para empréstimos Mas o que você acha? Qual a importância que tem dessa campanha Para a prevenção contra o câncer de mama Para a mulher? Conscientização, né? Muito importante Apesar de ser uma menina nova, mas... Não só a mulher, mas como homem também procurar se cuidar Porque câncer de mama não dá só em mulher Também dá em homens E muita gente tem esse preconceito E essa falta de informação Então informação e conscientização é a prioridade, né? Hoje em dia para a gente poder se cuidar Apesar de você não ter ainda a idade para fazer esse exame, né? Eu tenho É... Mas você tem a conscientização Você é consciente Na verdade eu tenho a idade sim Tem? Ah, então... Não... É... Tá bom então, Deise Muito obrigado pela frente Eu que agradeço Então é isso aí, gente Aqui... Finalizando aqui... É... O pessoal dos comerciários aqui Sindicatos comerciários Com essa campanha de prevenção aqui Com o teste de glicemia É... Também fazendo aferição De pressão E... A campanha aqui De prevenção Ao câncer de mama Comentamos aqui O pessoal da CETRAN aqui O pessoal da CETRAN também Que tá dando apoio aqui Segurança ao trânsito aqui Tá ali nosso amigo Barroso ali, ó Barroso Barroso pessoal Todo mundo ali Barroso ali, ó Tá dando a segurança aqui para o trânsito Estamos aqui, ó Então... Daqui da Praça Dami Para o blog na Chapa Quente